Skin rara, exclusiva, que nunca mais vai voltar e ainda por cima grátis, é isso que você vai ver nesse vídeo. Então, mano, nesse vídeo eu vim apresentar pra vocês como vocês conseguem todas as skins raras e grátis do Warzone, incluindo todas essas skins que estão passando aqui do lado pra vocês, que são skins raras e exclusivas, que quando saírem do jogo nunca mais vão voltar e só vai continuar com elas quem resgatou de graça agora. Então, deixa o like, se inscreve no canal se eu te ajudar com esse vídeo e é isso, bora lá! Olha, camisas de filme, jogos, séries e muito mais na Onça Estampada. Olha essa camiseta incrível do MW3 pra você comprar de presente pra si mesmo ou pra sua família. Dá uma olhada no link da descrição na loja da Onça Estampada que você não vai se arrepender de comprar uma camisa insana lá. Rapaziada, sejam muito bem-vindos ao canal Guiborg, meu nome é Guilherme e é o seguinte, pessoal, vamos começar. Primeiramente, né, como você consegue skin grátis, né, venho trazer pra vocês agora. Primeira skin grátis que vocês podem conseguir é simplesmente vindo aqui no modo Warzone, né, e vindo aqui no modo ranqueado. Rapaziada, é o seguinte, pra quem gosta de jogar ranqueada, pra quem gosta de jogar e se exaltar, saiba que se você jogar o modo ranqueado, você consegue skins e itens grátis. Tudo isso que tá passando pra vocês aí embaixo, como emojis, né, chaveiros, kalen cards e muito mais, são totalmente gratuitos pra quem joga o modo ranqueado, rapaziada. Incluindo também skins como essas daqui, não são as variantes pretas e brancas, né, com as cores do ranking que você atingir. Então, se você quer uma skin da hora, por exemplo, essas daqui, né, que tá passando na tela pra vocês, são não fáceis de conseguir, admito que não é fácil, mas são aquelas skins que quando você consegue, dá até orgulho na alma, mano. Então, pega, vai até essas skins, vai atrás delas, mano, que é só você subir de ranking que você consegue desbloquear elas facilmente. E se você quiser montar algum time, fazer algum time aí de Warzone, o link do Discord do canal tá na descrição, entra lá e faz as suas amizades bravas lá pra você conseguir seus aliados pra ranked. Lembrando que membros aqui do canal tem acessos exclusivos no Discord, como chats exclusivos e muito mais. Se você quiser me ajudar, é bem baratinho pro mês e o link tá na descrição. Lembrando também que tem o Valeu Demais e também o Pix aqui, quem quiser ajudar e achar que meu trabalho vale a pena e te ajuda, mano, eu sou eternamente grato. Então é isso, bora continuar. Próximo jeito de conseguir itens grátis, vocês vêm aqui, ó, nesses quadradinhos aqui em cima e vêm aqui em desafios, rapaziada. Aqui a gente vai ter várias coisinhas, né? E um deles é o desafio de operador. Aqui são todos os operadores, né, da questão padrão do jogo, tá? E esses operadores, eles são novos, né? Novos, raros, sempre tem alguns adicionando por aqui, se eu não me engano até que é novo, não lembro dele. Mas, né, sempre tem alguns operadores aqui. E o que você precisa fazer pra desbloquear? Simplesmente vêm aqui em cima dele, você vem aqui no filtro, né, e você clica aqui em bloqueado. Eu estou com tudo desbloqueado, então pra mim não adianta, mas o que estiver em bloqueado pra vocês, vocês colocam o mouse ou selecionam eles aqui, né, com o seu controle, e embaixo dele aqui vai estar o desafio dele que você precisa fazer. Às vezes é elimine com bazuca e você desbloqueou alguma skin, e você nem sabe, né, nunca desbloqueou porque meio que você não joga de bazuca, né? Então, dá uma olhada aqui nas skins que faltam pra você e desbloqueia todas, meu parceiro, porque às vezes tem variantes que vocês precisam usar essas skins bravas. Outras skins é o seguinte, pessoal, aqui vocês vão ter as abas do evento, rapaziada, de eventos. Você vem aqui em cima e, rapaziada, a aba de eventos. Um dos eventos é esse daqui, Caçada de Horda, que nada mais nada menos te dá essa skin aqui do certeiro barra carteiro, a gente chama de carteiro de meme, rapaziada. Então é o seguinte, né, tem essa skin totalmente de graça. No último vídeo que eu fiz pra vocês, eu falei que não dava pra pegar essa skin de graça, mas, né, dá sim, tá? Foi apenas um bug, o Activism mudou de ideia, né, porque todo mundo reclamou, né, que eles deixaram só pro multiplayer, mas já tem como fazer esse desafio aqui e pegar essa skin. E eu vou trazer, né, um vídeo atualizado pra vocês, como vocês fazem todos esses desafios aqui rápido. Então se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder como conseguir essa skin. Mas saiba que é sempre bom você ficar de olho na aba dos eventos, tá? Porque simplesmente depois que esse evento sumir daqui 12 dias, nunca mais essa skin vai voltar. E se você não pegar, você não ganhou ela e nunca mais vai ganhar. Então fica de olho na aba de eventos que sempre tem itens raros e exclusivos aqui pra gente, beleza, pessoal? Outra coisa agora, né, que isso já é uma coisa um pouco diferente, que nada mais é que é um novo modo, rapaziada, que é esse modo aqui prévia do Battle Royale, rapaziada. Esse modo é um modo que aparece de vez em quando aqui pra gente no Warzone, tá? E ele é um modo diferenciado. Ele é um modo Battle Royale, mas ele tem um diferencial, que ele tem uma maleta, pessoal, exatamente uma maleta igual tinha no modo DMZ lá antes de lançar o Warzone 3, no caso, né, no Warzone 2, por assim dizer, né, que é uma maleta que tinha no DMZ. E essa é uma parte de Battle Royale que você tem que extrair com essa maleta. Nesse modo, quando você entrar, vai spawnar uma maleta, tá bom? Exatamente no minimapa. E é o seguinte, por que que esse desafio é tão difícil, né? É tão... eu acho que posso considerar até tão difícil quanto a Nuki, pessoal. Que é o seguinte, né, vai ter uma maleta por mapa, tá? E quando você pega essa maleta, você fica marcado em tempo real, né, pra todos os outros jogadores do lobby, beleza? E agora, o que que você precisa fazer com essa maleta? Você precisa extrair. E isso não é uma tarefa tão simples. O que que você precisa fazer é juntar uma quantia de 30 mil de dinheiro do jogo, né? E depois que você juntar esses 30 mil, você tem que ir numa lojinha e lá vai ter um item de você comprar, que vai ser a extração, tá? E daí você vai pegar esse item de extração, tacar no chão e você vai spawnar um helicóptero. Assim, você tem que pegar e ir lá dentro desse helicóptero e simplesmente com a maleta extrair. Então, sim, é bem difícil, lembrando, você não pode ganhar a partida. Se você só ganhar a partida com a maleta, você só vai ganhar um vale de XP. Você não vai ganhar, né, a skin. Mas caso você consiga, né, pegar e extrair com a maleta, né, extrair com a maleta, extrair, né, no helicóptero e não ganhar a partida com a maleta, mas sim extrair com ela, você vai ganhar essas recompensas que estão aparecendo pra vocês na tela, né? E lembrando que esse modo não é sempre que tá disponível, tá bom? Então, aproveite enquanto ele está disponível. Se ele não estiver disponível no momento que você tá vendo esse vídeo, né, espera que ele provavelmente vai voltar e quando voltar, provavelmente, né, você vai ter uma recompensa diferente a cada temporada. Então, vamos esperar pra ver o que que acontece. E, rapaziada, agora a questão desse aqui da Prime, que eu prometi pra vocês no começo do vídeo, vocês têm que vir no Google aqui e pesquisar Prime Gaming. Vindo aqui na Prime Gaming, você clica no primeiro link, tá? E aqui, logo de em cima, já vai estar o destaque aqui pra vocês, vocês dão um clique aqui, rapaziada. Aqui é uma questão que vocês precisam fazer alguns passos, beleza? E agora vai passar pra vocês aqui, né, um vídeo pré-gravado que eu já gravei, né, explicando como desbloquei essa recompensa. Talvez no vídeo vai mostrar uma recompensa diferente, porque é um vídeo já gravado anteriormente, tá? Mas é o mesmo processo, a única diferença é que é essa recompensa aqui de agora, beleza? Só pra mim não ficar regravando e tomando o tempo de vocês à toa, sendo que eu já tô com esse vídeo pronto, beleza? Então agora vai tocar pra vocês como você vai resgatar essa recompensa que tá aparecendo pra vocês na tela, aqui agora totalmente de graça. E como você faz pra fazer isso? Rapaziada, vocês vão vir aqui onde eu mostrei pra vocês e vão aqui em obter conteúdo no jogo. Provavelmente, se você tem Amazon Prime, você já é assinante, é só você clicar aqui em continuar e pronto, você já resgatou facinho. Agora, caso você não seja Amazon Prime, vocês vêm aqui em experimente Amazon. E eu caí nessa tela. Mas rapaziada, agora chega o pulo do gato, que aqui eu tenho que dar explicação pra vocês, beleza? Que é o seguinte, rapaziada, aqui você vai ser jogado pra uma tela que você vai ter que sim fazer um login, né? Se você não tem uma conta da Amazon, você cria, é rápido e fácil, beleza? Como criar qualquer conta em qualquer site. Agora, se você já tem, você está logado nela, aqui vai falar pra você experimentar o Prime, ok? O Prime nada mais é do que uma assinatura que te dá benefícios, né? Tanto pra você assistir vídeos, é vídeos não, é streaming, né? Como, por exemplo, filmes e séries, né? Músicas e troço de jogos. E até um sub lá na roxinha. Só que é o seguinte, rapaziada, se você nunca foi um cliente Amazon, aqui vai ter um teste grátis pra você de 30 dias, né? Vai ser jogado uma área pra você fazer uma compra, no caso, né? E se você nunca foi, você vai ter que experimentar por 30 dias, né? Você vai poder experimentar por 30 dias. Aqui você vai ter que fazer o seguinte, rapaziada. Vocês vão ter que colocar o seu cartão de crédito. Sim, aqui vocês vão ter que, como se estiver realizando uma compra, ok? E aqui vocês colocam o cartão de crédito, né? E aqui vocês colocam o seu nome, seu endereço, tudo certinho, como fazer qualquer assinatura. Mas, como você vai estar experimentando 30 dias, né? Ele não vai ser cobrado nada do seu cartão. Então vai ficar tranquilo, ok? Então, só tem um adendo que eu já vou mostrar pra vocês rapidinho. Vindo aqui, né? Você assinando os seus 30 dias. Pronto, só você voltar naquela parte lá e assinar o que eu falei. Mas, espera aí que eu vou ensinar a cancelar, ok? E, rapaziada, eu, né? Já fui cliente Amazon e eu atualmente não assino mais. Como eu não assino mais, né? Eu não tenho mais os 30 dias grátis. Porque, bom, eu já perdi esse benefício. Então aqui tá pedindo pra mim reassinar pagando. E como eu não vou reassinar, eu não vou resgatar essa skin pra mim. Mas eu tenho que ensinar pra vocês. Então, aqui, no caso, eu só reassinaria. Mas, né? Não posso. Mas agora eu vou ensinar vocês a cancelarem. Vocês vão vir aqui no site da Amazon.com, né? E vocês vão vir aqui em cima na sua conta. Vocês vão vir aqui, a minha webcam está na frente. Vou baixar ela aqui pra vocês. Vocês vêm aqui em cima na sua conta. E aqui vocês vão aqui, ó, em sua assinatura Prime. Como eu falei, rapaziada, eu não tenho nenhuma assinatura Prime no momento. Mas aqui em cima, né? Onde eu estou apontando, vai ter uma opção de cancelamento, né? Você vai poder cancelar a sua Amazon Prime. Então eu sei que muita gente vai assinar o 30 dias. E lembrando que se você não cancelar, no mês que vem ele vai cobrar do seu cartão. Então, aqui é a hora que você tem que cancelar. Vai lá, pega a skin. Se você quiser aproveitar lá os 30 dias, aproveita. Mas sempre lembra de cancelar antes de dar os 30 dias, ok? Então você vem aqui nessa parte, né? Na Amazon.com, cancela. E depois você só... Antes, obviamente, você resgata a sua skin. E depois você vai aqui e cancela. Então depois de tudo isso, você volta nessa aba aqui, né? Antes de você cancelar, no caso. E você vai clicar aqui em conteúdo do jogo. Provavelmente ele vai pedir pra você linkar a sua conta do Call of Duty. Então, aqui vai te levar pra um site do Call of Duty. Você loga com a sua conta, conecta a da Prime com a sua conta do Call of Duty. E tá aqui. Então daí vai estar resgatadinho a skin dentro da sua conta. E por último, mas não menos importante, a skin da Monster. Muita gente ama essa skin aqui, mano. Essa foi uma das skins mais da hora. Data totalmente de graça. E a única coisa que você precisa fazer é clicar no link da descrição. Que tá escrito skin grátis, né? Da Monster, né? Que você vai conseguir ela. Você vai ser mandado pro site do Call of Duty. E lá você só loga com a sua conta. Se você não tiver logado, que essa conta automaticamente vai ser desbloqueada na sua conta. Sem você precisar pagar nada, comprar nada. Literalmente, entrou no site, logou, desbloqueou. Pronto, acabou. Essa skin tá na sua conta. E ela é uma variante do Operador Chefe aqui. Então você clica aqui e acha ela. Que ele tá aqui. E essa aqui é do outro Monster. Que eu também já expliquei como desbloqueia. É só clicar nesse vídeo aqui. Que eu ensino a desbloquear essa skin também, beleza? Deixa o like no vídeo. Se inscreve se eu te ajudei. Pra você não perder os próximos vídeos legais e incríveis como esse. Playlist Wars 1 e 2 dicas aqui no card. Pra você melhorar e se tornar até um Pro Player. Com várias dicas incríveis. Pra você lá com quase 80 vídeos no canal. Rapaziada, é isso. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço do Guilherme. Valeu? Falou? Fui! 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 Fui!